Música Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui E hoje nós vamos mostrar aqui Black Ops 2 de novo É, o pessoal gostou aí do meu primeiro vídeo Esse pessoal tava com medo que eu tomasse strike Mas lembre-se, já era meia-noite no Japão quando vocês estavam reclamando Então já era dia 13 no mundo, o planeta já estava no dia 13 Tá bom? Então não fiquem tristes Vamos lá, hoje o que eu vou fazer aqui? Eu não vou jogar online, olha aí meus amigos todos jogando Black Ops E eu aqui fazendo um vídeo Porque tá bugado, não tá rolando pra entrar, então eu vou fazer um vídeo diferente Aqui no League Play, eu gostei aliás desse League Play Eu estou Platinum Division, Rank 91 E eu gostei, gostei porque você pode criar classes do jeito que você quiser E hoje eu vou passar um por um, cada item, cada coisa, cada tudo que é do jogo E vou falar pra vocês o que eu acho, tá? Na verdade eu passei rápido, eu não tenho muita ideia de como isso funciona Como cada coisa funciona Então vou passar o meu processo de entender o jogo e me familiarizar Desculpa, mas tá em inglês, tá? Apesar de estar escrito personalizada 1 Todo o resto é em inglês Porque eu não consigo acostumar com mãos rápidas em vez de Fast Hand Ou Fantasma em vez de Ghost Ou Hard Line em vez de Linha Dura Linha Dura é... Oh my God, é horrível E vocês todos sabem que eu adoro inglês, então desculpa Vamos olhar pelas armas primeiro Eu nem olhei todas ainda Temos todas essas Assault Rifles Uma melhor que a outra Armas ainda não tenho como falar pra vocês Temos Shotguns, Light Machine Guns, apenas 4 Sniper Rifles, apenas 4 Eu vi que dá pra dar Quick Scope Eu vi uma galera fazendo Quick Scope Vou montar uma classe de Quick Scope pra vocês verem Eu acho que é desse jeito Assault Shield Eu queria jogar um pouquinho com Assault Shield um dia Mas ainda não sei como E Sub Machine Guns Sub Machine Guns tem bastante A que eu mais gostei até agora foi a Vector K10 Muito boa a arma E é isso aí Bom, já olhei as armas Agora vamos na parte principal Uma das principais das armas Que são os Attachments É, os Attachments mudaram muito Olha quantos Attachments nós temos Deixa eu remover aqui Antes de mais nada, deixa eu só falar aqui Tá vendo? Se eu remover tudo Eu tenho 0 lá em cima No canto direito superior Eu tenho 0 barra 10 Então eu tenho 10 slots pra fazer coisa Eu ainda não testei Isso é uma coisa que eu quero testar Se eu colocar apenas Se eu não colocar nada aqui O que vai acontecer? Eu vou correr mais rápido? Porque eu tô mais leve? Eu ainda preciso testar isso Eu não tenho certeza Então vamos lá Vou colocar uma arma primária Aqui pra gente Emitar E os Attachments agora Reflex Reflex é o Head Dot Todo mundo nos lembra dela Quick Draw era o perk Quick Draw Que você faz você mirar mais rápido Legal Isso aqui é bom pra quem gosta de correr bastante E pra poder mirar mais rápido Depende Se você for Tem o Laser Sight Que é o Hip Accuracy O Hip Fire melhora Que é o tiro da cintura Sem puxar a mira Então Às vezes você é o cara Que corre, corre, corre E gosta de dar o spray Sem mirar Eu sou o cara que gosta de mirar Então Eu nem sei atirar de Hip Fire direito Fast Mag É o Slide of Hand É São É como se fosse o Dual Mag Desculpa gente Eu tô um pouco gripado Então eu vou ter que Dar umas fungadas Às vezes Tá Então me perdoem Por exemplo Agora eu acabei de mutar vocês Pra poder dar uma fungada Muito forte A COG Todo mundo sabe o que é a COG A COG Beleza É Mira Não muda muito For Grip Reduz O O O O tranco da arma Não deixa você subir muito a mira O Stock É o Stalker Do Modern Warfare 3 Que você Segura a mira E você consegue se mexer mais rápido Target Finder é novo Eu joguei um pouquinho com ele Deixo um losangulo na tela Se você quiser ver um vídeo melhor Você vai lá no canal do Vicious Gameplay E ele tem um vídeo mostrando Ele fez um gameplay jogando com essa mira Eu gostei Mas mais ou menos Eu acho que ela me atrapalha um pouco O Lizard já falou Aumenta a mira Quando você tá dando Hip Fire Select Fire Eu não sei Mas vamos ver aqui Automatic Burst Oh ótimo Ele deixa você escolher entre Burst e Automático Então se você tem uma arma automática Você troca e ela faz Dá um Burstzinho de 3 tiros provavelmente Eu não sei se isso vai funcionar Por exemplo Numa arma que dá Single Shot Porque aí seria muito Muito cheater Depois eu tenho que testar Por exemplo O que eu tô falando é Você pega a Fall Que é uma puta arma Foda Tá muito foda essa arma E você colocar isso aqui Eu acho que você vai poder dar um tipo Burst com essa arma Isso vai ser muito Overpower Eu acho Mas tudo bem Vamos voltar aqui A minha seleção como tava Select Fire Beleza Troca de Burst pra Single Pra Automático Uau Automático pra Burst Depois eu tenho que testar EdTech É o Holographic Sight Que é o que tinha É um pouquinho melhor que o Reflex Eu não acho Porque você perde um pouquinho de visão Então não sei Não acho que é bacana Supressor Cara Supressor eu gostava muito No outro Modern Warfare Mas eles deram uma nerfada forte Nesse aqui Tá muito fraco Você tem que dar sempre um tiro a mais Praticamente Quando você tá de Supressor Então Não sei se eu vou usar muito É bom ficar esperto de atirar E saber que você tá no mapa FMJ FMJ é Full Metal Jacket É Aumenta a penetração das balas Então você consegue O tiro Em vez de dar Meio dano Coisa assim Ele começa a dar Acho que é menos que meio dano Pela parede Por exemplo O cara tá no balcão Assim Mirando pra você Se você pegar essa FMJ E atirar no balcão Provavelmente você vai matar ele Extremamente rápido Então melhora muito Pra penetrar Os negócios As superfícies Hybrid Optics É Entre a COG E o Reflex O Head Dot Então enquanto você tá jogando Você vai lá Aperta o L3 Enquanto você tá mirando E você pode trocar Entre um e outro Extended Mags Que é o Extended Clip Que é mais munição Em cada clipe Em cada Pente De bala O Launcher Que é a granadeira E o MMS Eu não sei o que é isso ainda Eu acho que é aquilo Que apareceu Num dos trailers Quando o cara tá dentro Assim Encostado na parede Você consegue ver um pouquinho Pela parede O cara É uma coisa muito bacana Eu vou dar uma testada Nela também Ainda preciso testar Muita coisa nesse jogo Tem muita coisa acontecendo Muita coisa nova Eu adorei Essa parte De Attachments Porque você pode criar Classes infinitas Tá É muita Muita variedade Desculpa Vou ter que dar uma mutada Ai Voltei Vamos voltar aqui Secondary Temos as pistolas A única Que é full automática É essa aqui Ela dá um Um burst Legal Acho que é um burst Ou Sei lá É uma arma Automática É boa pra sniper De segunda arma Provavelmente Essa aqui É uma Double action Eu não joguei com essa Nossa Mas ela atira Shotgun shells Interessante Ela atira Doze A bala de doze Deve ser boa de perto E acho que ela dá dois tiros Só Não sei Ou então Bom Não sei Não posso falar Que eu não joguei com ela Essa arma aqui É uma burst Três tiros Eu joguei bastante Com essa aqui Quando eu tava jogando Esse league match Porque você pode Ter qualquer Arma Então é boa E Só A que eu mais gosto É 5-7 Ou Tech-45 Eu uso essas Direto Os attachments Deixa eu olhar Vamos ver Essa aqui Por exemplo Tem os attachments Extended clips Oh Long barrel Long barrel aumenta O dano E o range Então você consegue Dar mais tiro Com essa arma De longe FMJ Mesma coisa Fast mag Suppressor Knife Oh Tactical knife Bem bacana Tactical knife Você pode pegar E colocar ela Do lado assim Começar a correr Fazer aquele esquema Correria E matar os caras Na faquinha Não sei se vai ser Muito usual aqui Porque não tem comando Infelizmente Eu adorava comando Eu dava deixar Todo mundo puto com isso Dual wield Dual wield é o akimbo Então eu não acho Que tá nerfado Eu não acho Que tá uma beleza Mas também não tá ruim Tá muito bom Tá muito bom Esse dual wield Eu testei com uma classe Que vem pronta Com uma classe De sniper Que já vem pronta Vamos olhar Os perks Agora Lightweight Você corre mais rápido E não toma dano Quando cai Perfeito Se você é um cara Que gosta de correr Bastante Então esse aqui É um perk ótimo Pra você Hardline Você ganha Score Streaks faster Ou seja Você vale mais Coisa Vale mais ponto Os seus score streaks Blind eye Não é detectado Por AI Controller Air Support Ou seja Se você solta Um helicóptero Ninguém te acerta Quer dizer Se alguém solta um helicóptero E você está usando Blind eye Ninguém te acerta Só que Você vai ser acertado Se o cara For um usuário Um user Jogando Um player Jogando Daí você vai ser acertado Flat jacket Take less damage Explosive damage Então é como se fosse Tinha um outro perk Que eu acho que Era a mesma coisa Tipo uma granada Não te mata tão fácil Ghost Não pode ser detectado Por UAV Enquanto estiver Movimentando Ou seja Se você ficar parado Eu acho que ele te movimenta E se você estiver Plantando a bomba Mudei fusão Na bomba Você também não é detectado Mas se você ficar parado O radar vai te detectar Ou seja É Eu gostei dessa mudança Ainda é um pouquinho Over Eu acho Na verdade não é over Cara Porque ele está deixando De usar Os outros perks azuis Aqui Que eu adoro Esses dois aqui Os dois principais Que eu uso O ghost Ele melhoraram Porque agora Você não pode Camperar com isso Então você não pode Ficar paradinho No mesmo lugar Porque você vai ser detectado Isso é uma coisa Que eu gostei Dessa mudança Vamos aqui Perk 2 Toughness Flinch less when shot Ou seja Quando você toma o tiro Você levanta menos a arma Tinha um perk parecido Com isso Agora eu não consigo lembrar Na verdade Qual que era Desculpa Cold-blooded Resistente Para coisas Que miram em você Dual band Target finder Dual band Sensor grenade MMS Alguém que está controlando Um aircraft Não consegue te ver Não aparece red dot E nem mira Vermelha Quando miram em você Ou seja Isso é bom Para camperar Eu acho Sei lá Porque você pode ficar Num cantinho E ninguém vai te ver Nem com o sensor grenade Nem com o target finder Que é aquele que mira Com o losangulo No carinha Não marca o cara MMS Que é aquele que Pode ver pela parede Você não vai poder Ser visto com isso E um jogador Controlando uma aeronave Por exemplo Não vai poder atirar em você Quer dizer Ele vai poder atirar em você Mas ele não vai Marcar você Como vermelhinho no mapa Fast Hands Eu achei esse um pouquinho inútil Não inútil É como se fosse o Quick Draw Pro Eu achei esse aqui Não O Quick Draw Pro misturado com Slider Hand Pro É bem Bem sutil Para trocar arma Isso aqui é bom Por exemplo Para sniper Você troca a arma bem rápido Entre uma e outra E bata o cara com a secundária Deixa eu ver o que mais É bom para jogar a granada rápido Ou seja Está e atira E já joga sem tex É rápido para atacar sem tex É rápido para colocar qualquer coisa Esses Fast Hands Mas eu achei Sei lá Um pouquinho inútil Depende Ainda não consegui achar Um uso muito bom para ele Hard Wired Você é imune A Counter UAV e MP Bacana Se você está vendo Que o outro time Está usando bastante UAV Vale a pena Counter UAV Vale a pena usar isso Eu acho que vale a pena O bom é que eles dividiram Antes Olha como era zoado No Modern Warfare 3 Antes era Hard Wired Cold Blood E Ghost Tudo no mesmo assassin Era muito zoado Scavenger O Scavenger É muito antigo Já Você Pega e passa Para algum lugar E Olha o PH Killer Ali Vocês viram Ele que me arrumou o jogo Antes da hora É isso aí O cara a gente boa pra caramba Replenish Amo Ou seja Quando você Oh Espera Ok 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 Você Quando passa E alguém que morreu Tem aquela bagzinha Aquela malinha azul Essa aqui Que está na tela Ali E você recupera A energia Energia Desculpa Você recupera a munição E você também vai recuperar Equipamento Que não seja explosivo Ou seja Qualquer coisa que não seja explosivo Você vai pegar De volta Destreza Mira mais rápido Depois de correr Ou seja E também Sobe mais rápido Nas coisas Eu adoro Esse aqui Junto com o Lightweight Porque você pode pular E não sei o que E cair no chão Não se machuca E etc Extreme Condition Sprint for Longer Duration Ou seja Você corre muito mais rápido Você corre muito 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 Mais tempo Não é infinito Engenheiro Mostra os equipamentos Pelo radar O que é muito bom Se você estiver jogando com isso Ele é a mesma coisa Do que o Stalker Pro Você passa no explosivo Ele demora para explodir E o Reroll E o Body Trap Ou seja Você quando cai uma caixa É bom para não usar com caixa Quando cai uma caixa Você não gostou do equipamento Você pode Rolar de novo os dados Dentro da caixa E trocar o equipamento Ou se for uma caixa inimiga Você pode colocar uma Trap Nessa Care Package Não sei se você pode colocar Na sua própria Tético Mask Reduz os efeitos de Flash Bang Concussion Grenade And Shock Shards Ou seja Você fica imune A todos os equipamentos secundários As granadas secundárias Dead Silence Você se move mais devagar Tipo o Assassin Tá vendo ali? O Ezio Auditore Ali no Dead Silence Ele se move silenciosamente E Awareness Eu gosto desses dois juntos É muito louco Esses dois juntos Para você que quer treinar Escutar as passas É muito bom os dois juntos Os inimigos Você escuta mais claramente Os inimigos andando pelo mapa Vamos lá Letal Grenade Normal Aquela que você puxa o pino E pode segurar Tem o timing Não precisa tacar ela de uma vez Pode ficar segurando E tacar bem na cara do cara E explodir Sentax Você taca Tem um timing Escuta o barulho Explode Combat X É a Troy Knife Mesma coisa Balcing Betty É o Balcing Betty Não tenho o que falar E eu ainda não consegui desviar delas Porque geralmente eu tô correndo E quando você tá correndo E passa pela Balcing Betty E você tenta agachar Ela faz barulho Mas você pula E aí você acaba morrendo Às vezes no pulo Eu não sei Eu ainda não consegui Entender direito C4 Ou seja É o C4 comum É a mesma coisa E Claymore Todo mundo conhece Tático Tático tem Concussion Smoke Grenade Sensor Grenade Vamos lá Concussion Deixa o cara lento Desorientado e lento Smoke É bom pra quando você vai plantar a bomba Ou você tá Jogando Demolition Ou você tá jogando Domination Tem que roubar o ponto É muito bom Atrapalha pra caralho Essa granada Sensor Grenade Você detecta Você detecta Os soldados na linha Eu não sei direito como funciona Você detecta os inimigos Dentro da linha Line of Sight É tipo Ah tá Se quando isso explode Todos os inimigos que estão vendo essa explosão São detectados pelo radar Tá bom E MP Grenade Destrói eletrônicos inimigos Esse shock charge Adorei esse shock charge Você taca e eletrocuta E dá um stun Nos inimigos Quando alguém passa perto Black Hat Hack equipamentos And care packages Or disable Enemy vehicles Uau Da hora Você consegue hackear Equipamentos Acho que é pra transformar Em seu equipamento Care packages E desabilitar inimigo Veículos inimigos Isso é da hora Isso é da hora Desabilitar Veículos inimigos É muito bom Flashbang Fica cego E você para de escutar também Trophy system Você põe no lugar E dentro de 10 metros Nada pode te atingir Não penetra Oh Se for um veículo inimigo Tem a chance de penetrar Ok Tactical insertion Ok Drop some beacon Ah Não pode usar em free for all Muito bem Vou bater palma até Muito bem Não pode usar em free for all Game mode Parabéns Puta que pariu Até que enfim Porque era um bizarro Esse tactical insertion Era bizarro Você Jogava em free for all Dois negros Entravam no mesmo jogo E ficavam se matando Para tentar apanhar A moabe Como eu tinha raiva disso Vamos lá Wild cards É coringas Perk 1 grid Você pega um Segundo perk 1 Olha que beleza Muito bem Você pode escolher Mas lembra Ele está usando um a mais Olha lá Está 3 de 0 Quando eu removo 2 de 0 Mesma coisa Perk 2 grid Você tem 2 perks Número 2 A mais Você pode colocar uma coisa a mais Perk 3 Mesma coisa Lembrando que você pode colocar 3 desses E você pode colocar aqui 6 Ou seja Você pode pegar a sua arma E colocar 6 perks É praticamente Você pode ser superman Aqui também Mas você não vai ter letal Nem tactical Porque não tem espaço Isso que eu gostei aqui desse jogo De verdade Overkill Você pega 2 armas primárias Na primária e na secundária Secondary fighter Você pega uma Se você coloca aqui Uma pistola Por exemplo E você colocar Secondary fighter Você tem 2 attachments Você pode colocar Dual wield E não pode colocar knife Não pode colocar mais nada Aliás Você pode colocar knife Por exemplo E extended mags Na sua arma Primary gun fighter Você ganha mais 1 Mais 1 3 3 Você pode colocar desses aqui Maravilha Porra Perfeito Mas você tem sempre um downside Um downside é uma desvantagem Quando você faz isso Você acaba Ferrando algum lado do jogo Para você E isso foi perfeito De verdade Curte muito Palmas para você Para eles Mais uma tactical grenade E mais uma letal Como é que é? Ah Você pode pegar Uma tactical grenade No lugar Da sua letal grenade Ah Putz a vida Você pode colocar Uma tonelada de coisa Olha lá Que beleza Olha que beleza 4 coisinhas Maravilha Só não sei como é que você taca Uma e a outra Deve confundir um pouco Danger close Danger close Você pega Duas letais Taran Vamos ver se dá Taran Ok Claymore Também dá C4 Também dá Duas C4 Isso é muito forte Balsimberry Mas tem que ser duas iguais Não pode ser diferentes Como vocês já perceberam Acabamos por aqui Vamos deletar tudo isso E vamos agora Para o Personalize Quando você aperta o triângulo Aqui na arma Você pode escolher as suas Camuflagens Eu ainda não sei Posso colocar aqui As minhas emblemas Que eu criei Aqui tem o meu Elite Member Elite Member Camuflagem Camuflagem E como eu acho que vai funcionar A camuflagem Eu acho Eu não tenho certeza É uma coisa que eu estou indo Você Puta Não dá para ver aqui Mas até esse Cryptic Tiffon É 100 headshots Aí você pega esse Aí eu acho que você Pode dar Um Um prestígio na arma E começar de novo Quando você chegar Nos 100 headshots De novo Você vai pegar o próximo Que é a Carbon Fiber E assim por diante Eu acho que vai ser assim Não tenho certeza Até Skulls Quando você pegar a Skulls A próxima que não está aqui Que está da direita Da Skulls Seria Gold Se você Estiver nesse lugar Aqui Apertar o Select Você também consegue Equipar Colocar uma Camuflagem diferente Na sua Faquinha Como assim Max Eu posso mudar Minha faca Pode Você pode E como faz Para você ganhar Isso Por exemplo Você Quando não usa Nada aqui Secondary Está em branco Se você Estiver em branco E trocar de arma Você vai pegar Uma faquinha na mão Chama Combat Knife Se você matar 10 caras Aí tem um monte De challenge Tem um monte De challenge Aqui Para pegar Cada uma Das suas coisas Matar 200 caras Só com a faquinha Segurando Empunhada Então Eu consegui Matar 10 Desse jeito Num Team Deathmatch Então Consegui essa Dev Gru Que é a primeira Camuflagem Mas vou falar a real Que eu gosto Dessa Elite Member Vamos agora Para Bom Acabou tudo aqui Vamos voltar agora E ir no Scorestreaks Vamos remover todos E o AV Você mostra os inimigos Eu não sei todos Tá gente Desculpa Mas eu não vi todos Eu não vi A parte Eu não vi É Não vi 4 deles Até agora E o AV E o AV É comum Você roda O negocinho E começa a ver Os inimigos No mapa RCXD É o carrinho De controle remoto Que você pode correr Pelo mapa E explodir Na cara De um inimigo Hunter Killer Esse é novo Você jogar ele Para o céu Por exemplo Ele vai procurar Um inimigo Para tentar matar E o cara Eu acho que ele pode Desviar Porque Você joga para o céu O inimigo Vai escutar Um somzinho Que vai poder Identificar Que está vindo um Hunter Killer Em cima dele E acho que ele pode Entrar em algum lugar Coberto E se livrar Mas se você jogar Direto na cara Do filho da mãe Provavelmente O Hunter Killer Vai pegar ele Care Package É a mesma coisa Que é a caixinha Que você solta E você pega E você pega as coisas E você pega as coisas Como guardia Como guardia Como guardia Como a sentry gun Não é só focada Vai ter que soltar Uns explosivos Atirar Fazendo tudo É forte pra caramba Virou útil Até aqui Enfim né Sentry gun Porque a sentry gun O cara podia dar uma corridinha E matar o sentry gun What the fuck Helmstorm Missile É praticamente O predador O predador Só que agora O que acontece Na hora que você Ativa ele Você fica com a visão De cima E se você tiver Tipo quatro carinhas Um perto do outro Ele vai dar um target Nos quatro Se você for rápido Suficiente Pra apertar E atirar Ele se divide No ar E mata os quatro carinhas É tipo um Muito bom Muito bom Por isso que ele é 700 pontos Lighting Strike É o Airstrike localizado Como se fosse o Mortar Do Black Ops Isso é intrigante Todo mundo conhece É uma arma que atira E ela tá muito boa Aliás Death Machine E War Machine São praticamente a mesma coisa Só mudam o estilo Death Machine É uma arma Automática Faz Fuzila Tudo E o War Machine É uma granadeira Que atira muito rápido O cara Faz pau 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 Muito rápido Muito rápido Dragon Fire É uma coisa que você pode Pilotar Muito bacana A primeira vez que você pegar Você vai pensar Fudeu Perdiu esse aqui Porque é difícil pilotar No começo Tem que ter uma noçãozinha De jogo de avião Porque você sai Planando E um botão sobe Outro botão desce É como se fosse um Rikon Drone Com uma metralhadora O AGR O AGR É um mini tanque É um robozinho É como se fosse aquele tanquezinho Que tinha no Modern Warfare 3 Mas muito melhor Aliás Ele mata muito E ele é bem difícil de destruir Não é simples Stealth Shopper Eu gostei desse aqui Ele mata muito bem É tipo como se fosse Vai um Pavlov Eu acho Eu acho Tipo Sei lá Parece E não aparece no radar Então o pessoal Que tem que Se identificar Onde está o helicóptero Às vezes vai demorar Para derrubar É bom Ele é muito bom Eu não sei quantos tiros Tem que dar Para derrubar Essa porra aqui Orbital V7 É a mesma coisa Que o Blackbird Ele mostra onde estão Os inimigos É bem bacana E vale muito a pena Você usar ele Se você Mais para frente A galera provavelmente Vai começar a usar Tipo Orbital V7 Warthog Provavelmente Ou Warship E o Canine Ou Swarm Não sei ainda Como é que vai funcionar Esse Scorch Drone É como se fosse Um dronezinho Que fica voando E fica matando As coisas para você Basicamente Ele é muito melhor Que o Stealth Shopper Ele vai atrás Dos inimigos mesmo E MP Enquanto o Shopper Você põe em um lugar Do mapa E ele fica só Defendendo aquele pedaço Se ele vê alguém Ele atira Se não Não O Scorch Drone Ele voa E vai para cima Da galera O que é muito bom E MP Você desabilita Todo o mapa O que é muito bacana Ainda não vi um também Mas eu sei para que ele serve Óbvio Warthog Jet aircraft That provides Close air support Via several Stray fronts Ok Então fica um Warthog Passando de um lado Para o outro E matando a galera No air support E tudo mais É tipo Várias vezes Lodestar Laser missile targets Remotely from the Lodestar Ow Hum Pera Não Tá certo Lodestar É como se fosse O Reaper Ele Fica atirando Não dá para derrubar Eu acho Ele é stealth E ele fica atirando Bombinha E você controla Essa bombinha E você pode dar zoom Que nem o Reaper Do Modern Warfare 3 Warship Você É como se fosse O Warship Do Black Ops Você controla Ele E você pode subir Descer E atirar Tem bomba pra caramba Lá dentro E ele mata muito rápido E ele é muito bom E é muito difícil De pegar também 1600 pontos É muito difícil Caramba Tá quase ficando meia hora Espero que vocês Achem isso útil Se não Fudeu Ou me xinguem Sei lá Se alguém chegar até aqui Me xinga Por favor O K9 Unit Esse aqui é o Dogs Eu ainda não vi como faz Não recebi um E nem soltei um ainda Eu nem desabilitei ele Pra falar a verdade O Dogs normal Acho que vai vir uns cachorrinhos E tudo mais Talvez eles sejam Cachorros robotizados Eu não sei Acho que não Acho que não E o Swarm Eu quero muito ver esse Swarm É um monte de Hunter Killer Drones Hunter Killer É um Swarm Disso Acho que vem o mapa inteiro E provavelmente vai ser Tipo uma coisa Que você ativa E ele mata todo mundo No mapa Alguma coisa desse tipo O cara tem que estar Muito bem escondido Pra não morrer Vai vir um monte De Swarm De Hunter Killer Caindo nas coisas Destruindo tudo Eu quero muito Muito ver esse Killstreak E assim que eu conseguir Se eu conseguir Algum dia Vai estar no canal Com certeza Aliás Todos esses Quando eu pegar algum Sei lá Não consegui pegar ainda Cadê Esse Stalf Chopper Aqui Eu não consegui pegar ainda Tá muito difícil O resto eu peguei todos Mas o Stalf Chopper Tá difícil Ah um detalhe Eu acho Que a caixa Ela só dá Essa linha aqui Essa linha Pra cima Só isso que você consegue Com a caixa Pra cá É na morte mesmo Amigo Não tem jeito Bom Vamos lá O que mais eu não falei Ah Tô no League Play Falei que eu tava no League Play Você tem o Champion Series E o Mosh Series Conselho vocês a darem Uma olhadinha nisso aqui Vai ser muito bacana Isso aqui Praticamente É um início De um eSports Já embutido No COD Se você for o primeiro Da Liga Platinum Por exemplo Provavelmente no futuro Eles vão fazer algum esquema Que você vai participar De um campeonato Mundial Disso Mas pra ser o primeiro Da primeira Liga Vai ser difícil Amigo Você vai ter que jogar muito Eu consegui pegar aqui Platinum Division Que é a primeira divisão E agora Toda vez que eu for jogar Eu só vou jogar Com galera de Platinum Ou Eles dão um mix Por exemplo Se coloca alguém do Bronze No meu time Vai colocar alguém do Bronze No outro time Que é bacana Eu acho que vocês Deveriam dar uma olhada Nisso aí Vocês podem ver Que eu tô level 28 Nesse momento Ah E no League Play Aqui você também ganha Experiência Então E você pode colocar seu time Eu acho Eu não tenho certeza ainda Tá Que mais Ah Eu criei aqui Tentei Tô esperando Liberar uma faca Pra fazer aqui O símbolo do Bop Clantag Acho que é só isso Viu galera Que eu tinha pra falar Espero que vocês tenham Achado útil Esse vídeo Bom galera Infelizmente O meu videogame Travou E Ainda bem que eu tinha Terminado de mostrar tudo Na verdade o servidor caiu Sei lá que pouco aconteceu Deu um pau aqui E agora Eu não consigo fazer nada Tô apertando todos os botões Não acontece absolutamente nada Travou essa porra Bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido útil Desculpa demorar tanto Pra falar de tudo Mas era muita coisa E eu queria falar de tudo 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 Num vídeo só Tá Que esse vídeo não teve gameplay E vocês gostam de me ver jogando Mas fiquem espertos Que tem muito gameplay aí Vindo Eu já salvei alguns Tá Puta Tá legal pra caramba Alguns Beleza Então fiquem bem Aquele abraço Até mais E Tchau Auuu 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 Tchau.